E o Lass sobra sozinho, recupera ainda uma bunda no caminho, consegue encaixar um belagado, opa, olha o Lass, hein, deixa um veneno no caminho, a Spike tá fechada, será que dá pra ele? Já vai desarmando metade, se aproxima agora ele vai direto, ele vai até o final, meu Deus, o Plex não acreditou, Lass, foi até o final, é muito adulto, Lass. É, meu amigo, o Prósdon Fake vai até o fim.